Uma operação da Polícia Federal prendeu hoje 35 pessoas envolvidas em um esquema de jogos de azar em quatro estados e no Distrito Federal. A Operação Monte Carlo desarticulou uma quadrilha de exploração de jogos com máquinas caça-níqueis. Foram três prisões em flagrante e 28 mandados expedidos pela Justiça. Além de documentos e computadores, a Polícia Federal apreendeu 200 máquinas caça-níqueis. O esquema fraudulento operava quatro casas de jogos em Valparaíso, Goiás e duas em Goiânia.